Fala comigo, tudo bem com vocês? Então, hoje eu trouxe uma pessoa muito especial, muito conhecida aqui em Arraial do Cabo Chega um pouquinho mais pra cá, é o Vinícius, biólogo O que a gente tá querendo dar pra vocês? Cinco dicas sobre o que não fazer nas praias Não só aqui em Arraial do Cabo, né Vinícius? Mas em qualquer lugar que você visitar, qualquer praia Pra você não fazer, pra você ajudar a preservar esse lugar tão lindo Pra você, sempre que voltar, tá aqui intacto do mesmo jeito, né Vinícius? Exatamente Mas antes, o que que você vai fazer? Você vai se inscrever no canal, vai deixar o seu like, tá? E vai seguir o Vinícius também Por que que eu chamei ele? Porque ele é biólogo, ele entende, entendeu? É uma autoridade da área Então qual que é seu Instagram, Vinícius? É o Vinícius biólogo O Vinícius biólogo Gente, o Vinícius, ele é tão entendido que até de vez em quando Ele dá entrevista pra Globo aqui local, tá? O rapaz é famoso E entende demais Vinícius, a primeira coisa que a gente vê Muito nas praias aqui O pessoal fazendo Que muita gente não sabe que não pode Inclusive, ontem a gente participou Do primeiro encontro de influenciadores, né? Da prefeitura Foi um dos pontos mais assim abordados E eu falei lá Eu também já falei pra vocês Falei durante a live do Vinícius Que a gente fez uma vez Há um ano atrás Podemos fazer outra Podemos fazer outra E faz um ano que eu tô tentando entrevistar ele Não consigo Hoje era dia de folga É a verdade Não minto É Intimei Que é o que? Alimentar gaivota Como eu falei na live Falei ontem Eu já fiz isso Eu fiz isso por quê? Porque eu não sabia E eu acho, né? Assim espero que muita gente faça Porque não sabe Então se você já tá assistindo esse vídeo Você já vai saber o porquê Que o Vinícius vai explicar Por que que não pode alimentar as gaivotas Pra tirar foto Porque fica bonito, né? Isso aí Então pessoal, o que que tá acontecendo É que se tornou uma febre Você tirar uma foto Levantando a mão Com a gaivota chegando perto de você Então a gaivota, pessoal Ela se alimenta de peixe, tá? E você criando esse mau hábito Nessa espécie Ela tá parando de se alimentar E tá começando a virar um roedor Tá catando comida no lixo Na pandemia inúmeras gaivotas morreram Porque não tinha ninguém na praia Pra poder alimentá-las Então é a coisa A situação mais séria do que vocês pensam, tá? E se você quer muito ter essa foto Eu não te recomendo Você dar comida pra gaivota Mas se você quer ter essa foto Depois a Rebeca Ela vai estar disponibilizando pra vocês Um vídeo, tá? Que eu vou gravar Como que você pode editar Pra você ter uma gaivota Na sua foto Mas de forma correta, tá? Sem você precisar alimentar ela E causar um desequilíbrio natural Inclusive hoje Antes de eu vir pra cá Uma seguidora me perguntou Então como faz com o Photoshop? Aí eu falei Vinícius ensina Vinícius faz inclusive Se você vier pra real Você pode contratar o serviço dele Porque ele é fotógrafo Da melhor qualidade, viu? É um dos melhores Eu vou deixar um presentão também Se você é seguidor da Rebeca Que tá assistindo esse vídeo Você vai me chamar no direct Você vai me mandar sua foto Se você tiver dificuldade Eu vou colocar a gaivota pra você Nessa foto de graça Ah, tá vendo? Vai dar trabalho, hein? Não tem problema não A gente tá contra Já adiciona aí lá no Instagram Já pede, ó Vim pela Rebeca Que eu quero minha foto com a gaivota Ele bota a gaivota aí Na sua foto Por que que também não pode? Porque também desequilibra A cadeia alimentar, né? Exatamente Exatamente Então se você acaba causando isso A gaivota que seria um consumidor secundário Ela estaria se alimentando no peixe Vai causar um desequilíbrio nessa cadeia Porque a gente precisa Que esse fluxo esteja acontecendo todos os dias Então aí, já anota, tá? Segunda coisa Que as pessoas geralmente elas não sabem Elas encontram Aqui em Arraial do Cabo É muito fácil de você ver tartarupa Você vai ver praticamente todas as praias Aqui na Praia Grande Peça do Débio Na prainha no canto direito tem muita Principalmente a praia Graçainha, né? Isso aí O pessoal fala que é um berçário de tartaruga Gente, assim Você coloca o snorkel Bota a cabeça do lado da árvore Já fica assim Umas três do seu lado É muita tartaruga Passeio de barco e tudo Só que aí o que acontece? Como elas ficam bem pertinho Geralmente tem tartaruga que nem sai do seu lado Exatamente Ela fica ali, você vai nadando Se você quiser encostar nela Você vai conseguir Mas pode encostar na tartaruga, Vinicius? Então, pessoal Também não pode encostar na tartaruga A tartaruga animal marinha, tá? E é protegida por lei Então se você for pego, por exemplo Encostando ou tirando esse animalzinho da água Você vai ser multado e autuado, tá, pessoal? Então evitem dor de cabeça com a fiscalização Não dê trabalho pra eles Vamos deixar nossa amiguinha no lugar dela Pode chegar pertinho Tirar foto de longe Mas não a tire da água, tá bom? Pensa direitinho no que você tá fazendo, tá? Ela tá no seu habitat natural Então não compensa você tirá-la de onde ela está, tá bom? O casco dela tem peixe que se alimenta ali das algas ali do casco dela Isso aí, alguns peixes, né? Eles acabam se agarrando como um tubarão também A gente já tem que essa espécie O peixe que se agarra no tubarão Ele tá comendo o restante que sobra Tá boquinha do tubarão e pelo embaixo se alimentando É bem bacana, bem bacana Pois é, então se você encostar na tartaruga Você pode tirar o alimento de um peixe, gente Também Então não pode E isso serve pra qualquer outra espécie, né? Viu ali na areia, alguma coisa Não toca porque daqui a pouco a gente vai se aprofundar sobre esse assunto Mas tá aparecendo aqui uma espécie que não é só aqui Mas no Brasil todo, nas praias do Nordeste, né? Que são as caravelas É água-viva isso? Então, não é água-viva, tá? Caravela é um indivíduo diferente Parece, mas não é E o dano é totalmente diferente também É bem pior, pessoal A caravela, ela teve a sua reprodução no outono Então, ela não nada e ela fica na lâmina d'água, tá? Ela tem em todos os oceanos E ela se acomove de acordo com a maré e com o vento Então agora estamos achando esses indivíduos aqui na areia da praia, tá? Não se espantem Verão vai piorar, tá? Vai aparecer água-viva Então vai aumentar o número de queimaduras, tá? Isso é normal, tá? É o próprio oceano, a própria natureza fazendo o seu ciclo, tá bom? Mas se você encontrar, pessoal, ó Não encoste com a mão, tá? Se ela se enrolar em você Você pode usar o seu cartão de crédito como espátula para remover Ou procure ajuda médica, tá? Não lava com água-doce, tá? Pode usar vinagre, mas vai ser mais complicado você ter na praia Mas você pode no posto do salva-vidas, que possivelmente ele vai ter Inclusive tem um aqui agora na praia grande Isso aí, aqui do lado É da Flávia do Santo E todas as praias, todas as outras praias também disponibilizam o salva-vidas, tá bom? E procura ajuda médica o mais rápido possível, tá? Porque uma criança, ela pode levar um choque anafilático E ter até uma parada cardiorrespiratória, tá bom? E leva quanto tempo para acontecer esse choque do contato? Vai depender do seu organismo Se a reação, se tiver alergia ou algo do tipo Você vai ficar de bom a pior em segundos ou minutos Então o ideal, às vezes, é até ter o vinagre na bolsa, né? É, o álcool gel e se for pra pra ela É um vinagrezinho nesse verão aí que vai te auxiliar bastante Qualquer vinagre, certo? Sim, qualquer um Gente, eu já comprei o meu, tá? Porque tinham falado que era vinagre branco e tal, não sei o que Que era até o mais carinho, né? Mas comprei pra garantir E coloquei dentro da bolsa, só ando com um pouco com ele agora Ainda não me pegou, cara, velho Ainda, né? Mas eu quero com PEC também não Também estou nessa Mas se pegar, estarei prevenida E já sei que eu não posso jogar água, né? Água mineral, vai ter que ser a água da praia, como o Vinícius falou Enfim, tem que tomar cuidado A gente sabe que aqui, já é comum, aquela água viva é guarda-chuva É a branquinha, tá? E depois ela vira uma geleinha, né? Exatamente O pessoal até pega na mão e depois não queima quando ela tá morta, né? Isso daí é uma curiosidade muito bacana, tá? Mas isso não vale pra caravela, hein, pessoal? Fica ligado É água viva Se você pegar na palma da sua mão, ela não vai te queimar Ela só libera a toxina da nossa pele e explora na pele Mas na palma da mão em si ela não queima Então por isso que é fácil você pegar, mas não passa, tá? Então por isso que você vai ver pessoas fazendo e tem essa curiosidade Por que que na palma queima e na pele não? Porque aqui ela consegue liberar a toxina Entendi, mesmo ela morta libera a toxina? A caravela sim, água viva não Então tá, então a caravela, ela é roxinha A foto tá aí na tela Quando você encontrar na areia, não toca nela Porque ainda assim ela oferece risco pra sua saúde, ok? Outra coisa, a quarta coisa que é muito óbvia, mas a gente precisa falar É não jogar lixo na praia A gente não vai ser compor ali do dia pra noite, né Viní? Isso aí, pessoal, a gente tá com um problema muito grande aqui na cidade Tá, em Arraio do Cabo e em toda a região dos lagos Com os turistas que estão nos visitando Pessoal, vamos levar o lixinho pra casa, leva a sacolinha na bolsa, guarda Se você ver alguém jogando lixo, chega lá, arrepreende aquela pessoa Vou te contar até um caso, que foi bem bacana que aconteceu esses dias Um senhor turista deixou a sua garrafa de vidro de cerveja e pegou e jogou no chão, né? E eu pensei uma forma bem legal de abordar aquele rapaz e falei Senhor, a sua garrafinha acabou de cair, eu sei que o senhor não percebeu Mas eu tô te lembrando aqui que sua garrafinha de lixo caiu e tem uma lixeirinha ali do lado O senhor pode jogar lá O rapaz ficou meio constrangido, mas entendeu o recado que eu quis dar E foi lá e guardou a garrafinha no lixo e creio eu que ele nunca mais vai fazer isso Então deixa essa dica, pessoal, pra vocês não jogarem, não sujar Não só a nossa cidade, mas a sua também Trate-se como se fosse a sua casa, né? Não E se não, daqui a pouco a gente perde esse paraíso que a gente tem aqui Eu acho, Vinícius, que tem gente que pensa assim Eu vou deixar aqui no cantinho que vai passar um gari aqui e vai tratar Antes do gari passar, o que que já pode acontecer? A maré subir? E levar pro oceano ou até a gaivota ir lá comer o seu lixo que você deixou Pois é, então é por isso que não pode E aí muita gente me pergunta duas coisinhas, né? Justamente relacionadas ao lixo Quando você vai nas prainhas do Pontão do Atalaia e na Praia do Forno Tem aquelas regrinhas, né? Não pode caixa de som, não pode garrafa de vidro Por que que não pode levar garrafa de vidro? Então, pessoal, essas praias, tanto as praias do Pontão do Atalaia quanto a Praia do Forno Elas são unidades de conservação no estágio mais avançado, né? O Parque Estadual da Costa do Sol, ele tem suas delimitações Seu plano de manejo de coisas que podem e coisas que não podem, tá? Mas a Prefeitura, ela ampliou isso pras outras praias também Então você não pode levar garrafa de vidro, tá? Porque você leva, você deixa na areia, alguém se corta E isso demora anos pra se derrubar Não pode levar animal, o pessoal é proibido também Ok! Muita gente pergunta Não, é animal, ele tá na natureza e eu não posso levar o bicho Não faz sentido, por quê? Então, pessoal, vamos lá Por que que você não pode levar seu cachorro pra praia? Ele não sabe onde é o banheiro Então ele vai fazer suas necessidades na areia Ele pode causar caçando férmios, micoses Pra uma criança que vai estar lá com a colezinha brincando com o baldinho na areia Então, por questões sanitárias, você não pode levar sua animal de estimação pra praia É proibido, é até as praias urbanas, né? Isso aí Porque pode causar micose e o chamado bicho geográfico É, pode acontecer também, já aconteceu casos aqui na cidade Pois é, então já toma cuidado com o seu cachorrinho aí, não leva realmente Eu sei que muita gente adotou animal aí durante a quarentena Aumentou a procura de hospedagem pra pets, né? Mas saiba disso, se levar na areia, você pode colocar a saúde de outra pessoa e às vezes a dele mesmo, né? Exatamente Em risco Última coisa É a quinta coisa, né? A quinta e a última coisa Que eu sempre escutei desde quando comecei a apresentar aqui Que provavelmente quando você vê arraial, pode ser que você tenha visto isso também Que é o mar ficar um pouco vermelho ali na beiradinha Tem as plantinhas, né? As algas E aí fica escuro, o pessoal tem aquele nervoso, né? Tipo, sai e fala Onde as tartarugas estão lá passeando, correto? Então, essa corrente passa aqui no arraial Acontece em poucos lugares do mundo Então, agora a gente tem água gelada Vamos na pruxa, irmão! E quando ela vem, né? Tem a inversão das águas Então, a água quente da costa, ela vai embora Como aqui na praia grande E a água gelada, ela chega Por isso, foi só perdido Tá? Eu não fui lá Mas eu te garanto que essa água está gelada hoje Primeira coisa que ele fez, olha quem chegou aqui Olha a água! Então, na hora que essa água gelada vem, galera Ela traz um boom de microalgas E vai alga pra tudo quanto é lado nas praias Mas isso aí é alimento pra peixe, pra gaivota, pra tartaruga E isso é uma indicação, né? Que essa água está própria pra banho Uma água boa Porque senão as algas não estariam aqui Porque elas se alimentam também, né? Dessa beleza natural que a gente tem aqui Vinícius, quero te agradecer Obrigada pelo tempo Vou ter que liberar ele Porque ele tem outro compromisso Exato Já segue o Vinícius lá Ou Vinícius Biólogo Tudo junto Ou Vinícius Biólogo Tudo junto Ele é muito massa Tem um trabalho muito legal também Vocês podem vir em Arraial E pode ter o contato com ele pessoalmente Com o trabalho dele Então já vai lá Já segue Já pega essas dicas Ele está sempre falando Outro dia O vídeo dele viralizou Porque Vários vídeos eles viralizam, tá? O vídeo viralizou Porque ele liberou Os gambás Os lixeiras Lá das praias com os atalaiques É outra consequência E a prefeitura deu um jeito Graças àquele vídeo, você acredita? Ah é? Colocou com tampa? Isso, trocaram as lixeiras Botaram tampa E agora a gambá não entra mais lá Parabéns Tá vendo como é que faz a diferença A gente contentizar as pessoas? Então já segue ele Já se inscreve no canal Quer deixar algum recado final, Vinícius? Então pessoal A pandemia está acabando Se cuidem ainda Mas venham para Arraial do Cabo Venham conhecer esse paraíso brasileiro Que vocês não vão se arrepender Obrigada e até a próxima Beijo pessoal, valeu! Ah, quem quiser mais vídeo com o Vinícius Comenta aí embaixo Valeu! Tchau